Agora você quer ter uma panela de pressão elétrica, mas só de ouvir o nome panela de pressão você já se arrepia de medo. Inclusive nem se imagina fazendo feijão numa delas. E aí você me pergunta, como eu perder esse medo? Hoje, eu, o Rui, cozinheiro junto com a Electrolux, vamos tirar todas as suas dúvidas sobre a segurança da panela de pressão elétrica. Tenho medo de panela de pressão. Ela é segura? Olha, se tem uma coisa que essa panela de pressão elétrica tem, é segurança. Nesse modelo aqui são 10 dispositivos de segurança, todos eletrônicos. Ao menor sinal de problema, ela mesma vai entender e vai desligar sozinha, preservando a sua segurança. Alguns exemplos práticos. Se a pressão atingir o limite de segurança, ela aciona sozinha a válvula de escape, soltando o vapor e diminuindo a pressão. Ela possui termostato e fusível térmico que cortam a energia e desligam a panela se ela atingir o limite de segurança de temperatura. E também possui uma trava automática. Se ela não estiver travada corretamente para suportar a pressão, ela simplesmente não funciona. Tem um dispositivo de alívio de pressão, que mesma coisa, vai funcionar sozinho quando atingir o máximo permitido. Bom, eu acho que agora você já percebeu que ela é bem segura mesmo, né? E aí, ficou com alguma dúvida? Tem medo ainda, mesmo depois de tudo que eu falei? Deixa aqui nos comentários que a gente te ajuda. E já fica ligado que na semana que vem tem mais um episódio, junto comigo e com a Letra Lux, de Respostas de Chefes.